Vamos falar de futebol agora aqui no Jornal da Pampa. No Beira Rio, ontem foi o dia de muitas emoções. Por um lado, a alegria da apresentação de um novo reforço para a temporada. Mas, por outro lado, a tristeza com a saída de um ídolo. O fechamento de uma era. Alex esteve presente em quase todas as grandes conquistas coloradas. Foram oito anos e meio vestindo o manto vermelho. O que levou o meia de 34 anos a ser ídolo de toda uma nação. Quando um jogador atinge a condição de ídolo, ele tem que ter o reconhecimento, o carinho e o respeito dos dirigentes, dos torcedores e dos profissionais da imprensa. A rescisão foi de forma amigável. Até um mimo ex-camisa 12 colorado recebeu em alusão as 323 partidas pelo Inter. Mas, além da despedida, Alex ficou triste por um outro fator. A saída em si acaba sendo, mas igual eu falo, algum ciclo ela acaba na vida, ela passa. O problema é sair num momento como esse. E não é por mim, pela minha carreira que eu sinto não. Eu sinto pelo clube, pelo torcedor que fica, pelo Marcelo que assume agora com todo mundo numa condição dessa que a gente acabou não conseguindo deixar de uma maneira um pouco melhor. Bom, a despedida foi feita. E daqui pra frente, Alex será lembrado no pensamento de cada colorado. Também ontem à tarde, o Inter apresentou o atacante Robertson, que veio do Juventude. O jogador de 27 anos chega para dar suporte ao setor ofensivo colorado. Fazer parte do Internacional, pra mim, significa muito, estou muito feliz. Quando soube da possibilidade, já disse que sim, que iria ir jogar no Inter, porque sei que eu vou fazer um grande ano aqui. E no final do ano, tenho certeza que a gente vai estar comemorando com o acesso e eu ter feito um grande ano.